O que é o Roberto Lara Show? O Alô TV, mas antes de começarmos esse programa, eu queria falar para você das nossas dificuldades dia a dia, como ser humano, como pessoa, dessa pandemia que está acontecendo não só na nossa cidade, mas no mundo inteiro. Nós devemos agradecer a Deus pelas nossas vidas, até mesmo por tudo que está acontecendo, para nos dar força e o mais simples de tudo, fé, independente da sua religião, do seu clero religioso. Nesse momento nós temos que ter pensamentos positivos, força, para ajudar aquelas pessoas que perdem alguém que ama, que nos pode se despedir, não pode dizer um adeus. Quantos e quantos estão aí precisando de um alimento e não tem o que comer? Quantas crianças nesse momento choram falando para os seus pais, pai, mãe, não tem um pão para me comer? Quantas pessoas estão nos hospitais lutando pela vida? E é nesse momento que eu peço a você, do outro lado, que possamos fazer uma corrente positiva, uma corrente de fé, como eu disse anteriormente, independente da sua religião, do seu clero religioso, agradecer a Deus pela vida que nos é dada hoje, aqui nesse momento. E por isso vamos fazer como Jesus disse, fazer uma oração universal do Pai Nosso, para que Deus venha abençoar a sua vida, o seu lar, o seu trabalho, que venha abençoar a nossa equipe, que venha abençoar esse novo começo, desse pontapé inicial, que está iniciando hoje aqui no Alô TV. E é por isso que eu convido a você, dê aquele boa noite especial para aquela pessoa que você ama, para aquela pessoa que você gosta. Chegou o momento de nós unirmos, uma união de fraternidade, de solidariedade. É isso que precisamos para vencer essa Covid. Não basta dizer que essa Covid é maldita, não. Vamos abençoar as nossas vidas e pedir proteção ao Pai Eterno, para que venha abençoar a cada um de nós. Comigo, você está aí, nesse momento, como Jesus disse, isso vale para qualquer um. Pai Nosso, que estás do céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto aqui na terra como aí no céu. O Pai Nosso, de cada dia que nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, pois vós é o reino, o poder, a honra e a glória por hoje e toda a eternidade. Que assim seja para todos sempre. Amém. Que Deus proteja, abençoe, porque a partir de agora, está no ar, programa Roberto Lara Show! Tá na hora, tá na hora, o show vai começar, é com Roberto Lara que a alegria tá no ar. E o sorriso do neném, alegria total, é com Roberto Lara sempre, sempre alto astral. É o Roberto Lara, chegou, é o Roberto Lara, chegou, é com Roberto Lara sempre, sempre alto astral. É o Roberto Lara, chegou, é o Roberto Lara, chegou, é o Roberto Lara, chegou, é com Roberto Lara sempre, sempre alto astral. E tá começando o programa, tudo bem com você? Eita, coisa maravilhosa, tava com saudade, eu tava com saudade de você, eita, coisa boa, viu? É, quando eu falo que eu tava com saudade, porque a vida da gente é assim, Deus dá um dom pra gente, a gente não pode parar, tem que lutar sempre. Eu recebi uma ligação do senhor Leno Silva, me ligando, Roberto Lara, queremos você aqui no Alô TV. E não basta falar não, eu quero ser aqui. Eu não poderia negar esse pedido tão inusitado, de uma pessoa que eu conheci e de uma pessoa que eu mereço ter todo o respeito. E eu queria chamar ele aqui, Leno Silva, quero que ele venha aqui, porque a gente tem na vida uma coisa chamada gratidão. E isso faz a diferença, certo? Ó, pô, esquenta a cabeça aqui, ó. Vamos lá, seja bem-vindo, Roberto Lara! Seja bem-vindo, ó, pegou de surpresa, tá vendo aqui, ó. Hoje eu sou o carregador, tem que ligar aqui? Aí, ó, tá vendo? Aí, ó, tá vendo? Mas o programa ao vivo, o bom é isso, o programa ao vivo é isso. Então, vamos lá, faz de conta que não entrou agora. Parabéns, Roberto Lara, seja bem-vindo a você, a todos que estão acompanhando a partir de agora a nossa programação. É com muita alegria que eu recebo você aqui nessa estreia, né? Tô dizendo aqui, hoje eu tô com farda de carregador, porque estamos montando o piano pra você que é o artista hoje fazer a sua apresentação, pra você tocar, e com certeza será um grande sucesso, a partir de hoje, uma estreia aí, é, é, bastante esperada, né? Temos aí os contratempos com essa Covid, estamos aqui reiniciando o nosso trabalho com Casa Nova, com muito esforço, uma equipe maravilhosa. E, é claro, fiquei muito feliz ali nos bastidores, quando você começa esse programa e fazendo aquilo que Jesus nos ensinou, né? Em primeiro lugar, precisamos buscar a Deus. Isso. E as demais coisas vos serão, nos serão e vos serão acrescentadas. Então, parabéns de início, fiquei extremamente sensibilizado com esse momento especial aqui, né? E tô muito feliz, porque nós estamos aí, ao mesmo tempo, né? Vivendo dias muito difíceis, dias tristes, né? Nós estamos felizes, às vezes, com as nossas conquistas, porque a vida continua. Alguns enterram seus entes, outros estão comemorando aniversário. Essa é a nossa vida. Infelizmente, nós estamos buscando aí dias melhores em relação à vitória sobre essa doença terrível, né? Essa doença que tem levado pessoas tão importantes pra todos nós. Inclusive, eu queria pedir licença pra você e mandar um abraço especial ao meu amigo, ex-presidente da Câmara de Vereadores, ex-vereador Rodrigo Rosa, um irmão, que hoje enterrou aí o seu pai, o nosso querido senhor Inácio, uma pessoa de muita estima por todos nós aqui em Senador Caneta. Então, Rodrigo Rosa, recebo o meu abraço, um abraço pro Roberto Lara e de todos que estão aqui acompanhando essa live. E queremos aí, né, pedir a Deus que fortaleça você e sua família. Mas eu tô feliz, Roberto, pelas conquistas, pelas realizações. Isso. Né? A gente faz isso aqui com muita afinco, com muita amor, com muito sonho, em primeiro lugar, porque não é fácil, né? É algo assim que é bastante tudo que... É um brinquedo caro, vamos falar assim. É melhor correr de kart, de fórmula... como é que chama lá? Kart, é kart mesmo. Kart, não, aquele lá... Stockart. Stockart. É quase um stockart aqui pra tocar. Mas nós estamos vencendo com a força de Deus, dos amigos. E é um prazer realmente receber você aqui nessa noite, convidados e luzes que você vai conversar nessa estreia. Sinta-se em casa, a casa é sua e é só o começo. Vêm coisas grandes por aí, nós planejamos isso aqui juntos e nós vamos conquistar cada uma dessas metas que nós desenhamos pra esse programa aqui e pra essa TV. Mas como eu tava dizendo, né, nessa questão de gratidão. Quando a gente fala em gratidão, a gente tem que saber o que é gratidão. E eu tenho uma gratidão muito grande por você. Obrigado, né? Porque a gente sabe quando a pessoa pega ali junto com a... no cabo da enxada com a gente. E como é que é o nome da esposa? Gilmara. A Gilmara. Dona Gilmara, beijo aqui desse feio aqui, viu? Certo? A pessoa querida, um casal maravilhoso que faz essa diferença. Que Deus possa proteger você, Leandro. Possa proteger sua família. E como você disse, é um pontapé inicial pra gente conversarmos os nossos sonhos. Aí, e pra trazer informações, mais ainda credibilidade e responsabilidade que as pessoas já sabem do Alô TV tem. E vêm coisas novas. Mas essa conquista depende de tudo de vocês aí do outro lado. Compartilhe. Clica aí, clica aí. Isso. Certo? Faz a diferença. Meu querido. Bom programa. Muito obrigado. Seja bem-vindo. Quem ganha, quem ganha somos nós da Alô TV. Um grande sucesso, um talento da nossa comunicação. E aqui, esse é o propósito. É valorizar aquilo que nós temos de bom na nossa cidade. A nossa gente, os nossos talentos. Você tá aqui, não é porque eu te liguei e te convidei, não. Você tá aqui pelo seu talento, pelo seu merecimento. E vai vir coisas grandiosas pra ir por aí. Tanto pro Lara Show, tanto pra todas as programações que nós estamos colocando no ar aqui. E é isso aí. Ousadia, fé e ação. E só pra se interromper, vamos falar logo aqui da programação. Tem o... Segunda tem a pastora, né? A pastora Rosana Seixas. A pastora Rosana Seixas. Que Deus abençoe a senhora. Aí com a graça de Deus, o seu esposo também, toda a família. Qual que é o horário? Toda segunda, a partir das 17h30. Isso. Segunda, quarta e sexta, melhor dizendo. Na terça e quinta, nessa mesma faixa de horário, nós temos aí o Alô Saúde. Alô Saúde. Alô Saúde. Alô Saúde com a doutora Fabiana. Ela também aí, que fez uma temporada conosco, que tá retornando. Na semana que vem, pretendemos estar com a grade toda completa. Vem aí também o Alô Polícia. Com o Tenente Melo, comandante aqui da vigésima... Do batalhão de rodoviário, né? Da barreira ali da 020. Um amigo também, um grande comunicador. Policial competente, que vai trazer aqui... As informações da Polícia Militar, da Polícia Civil, das nossas forças de segurança. Tem o Alô Esporte, que encerrou agora há pouco. A galera nota mil, né? No comando aí do meu amigo Gustavo. Fazendo um grande sucesso. E já, nós fomos lá na TV Goiânia Band. É. Deixar, nós estamos também com dois programas semanais lá na Band. Isso mesmo. Que é o Prosa Política, sábado, a partir das 8h da manhã. E o programa Goiás Encanto, que mostra as potencialidades dos municípios de Goiás. E a gente foi entregar o programa lá. E o pessoal estava ligadinho, assistindo a Alô Esporte. O pessoal da Band. Então, um grande abraço aos nossos irmãos e parceiros lá da Band. E vem muitos programas aí. Tem o líder de audiência hoje, que é o Osmar Lisboa. Isso. Um programa muito extraordinário. Paulo, né? Que é o Osmar, que é aquele Paulo? Paulo, que dá em dois. Dá em dois. E agora, arrebentando a audiência, vem aí o Roberto Lara, show. Tem o programa aí, pra gente não ser injusto, vamos falar dos demais. E são tantos que a gente esquece, né? Pastor Lucas Rocha tá chegando aí com o programa de estudo bíblico toda quarta-feira. Pastor Aguinaldo também. São quatro programas de pastores aqui, já na nossa grade, abençoando o povo de Deus e trazendo o são e as bênçãos de Deus pra essa casa. Quem mais que eu tô esquecendo aí? Alô Esporte. Tem que olhar aí os painéis aí. Ou Sem Papas, né? Sem Papas com Pedro Jordan, né? Também com Pedro Jordan, o programa de cultura. E tá chegando semana que vem também, a partir do dia 1º de abril, meu amigo Luciano do Esporte, com o programa Arena Esportiva, que vai valorizar aquelas modalidades esportivas que não é o futebol. É o ciclismo, é a natação, é o vôlei. E também o futebol vai rodar lá na Arena Esportiva. E outras tantas aí que às vezes eu posso até esquecer aqui nesse momento de algum, mas vem coisa boa por aí na programação. É só você ficar ligadinho aqui na Alô TV, alotv.tv.br. Nós estamos no YouTube também, ou tá no YouTube? A partir de semana que vem estaremos com transmissão simultânea. Facebook, site e YouTube. E logo, logo estaremos aí nas cinco plataformas digitais. No Twitter, no Instagram, Facebook, YouTube e site. Então, vem coisa bacana por aí. E o pessoal tá dando recado pra você lá. Lara, vou deixar você no comando aí. Muito obrigado pela oportunidade de receber você aqui nessa noite. Tem muita coisa bacana no seu programa aí. convidados especiais. E é isso. Toca a bola aí que você é o hostilheiro. Tá certo. Obrigado, meu jovem. Que Deus abençoe a todos nós. Intervalo? É isso aí. Vamos pro intervalo? Ô, Chuchu, eu não falei pra você nela do intervalo não, Chuchu. Que rolê é, Chuchu? Hã? Não tem esse negócio de intervalo agora não, Chuchu. Eu falei pro intervalo agora? Eu falei? Vai durar. Manda ver, manda ver. Manda ver, manda ver. Eu não tenho. Não tenho mais. Sinto muito. A falta de ar. Tô passando momentos difíceis. Eu conto com a ajuda aí de vocês. Com milagres de Deus. E o meu caso não evolui. Ou você escuta que a Covid-19 mata, ou quem vai escutar é a sua família. Evite aglomerações. Use máscara e álcool em gel. Governo de Goiás. Leiloados. O seu classificado de veículos e peças. Acesse nosso site ou baixe o app disponível na Play Store e Apple Store. Acesse nosso site ou baixe o app disponível na Play Store. Obrigado pelo carinho imenso, né? O João Rodrigues, né? Este cara lá é muito bom. Ei, João. Um abraço pra você, né? Abraçando aqui também a doutora Daniela e Alves Ribeiro, né? Parabéns, Roberto Lara, pelo programa. Sorte e sucesso. Obrigado, viu, doutora? É, grande advogada. Ei, vamos trazer a senhora. Pablo Pabola, região leste. Ei, boa noite, Roberto Lara. Boa noite, meu irmão. Felicidade pra você, viu? Abraçando aqui também quem mais? Doutora Demilton, né? Demilton Teixeira. Roberto Lara, um comunicador nota mil. Ô, doutora Demilton, o senhor saiu do aranha aí? Um abraço pro senhor, né? Evaldo Batista, grande Evaldo. Ei, eu falassei. Parabéns, meu amigo. Que Deus te abençoe com um grande abraço do subtenente Evaldo. Muito sucesso pra você, meu irmão. Um abraço pra você, né? Abraçando aqui também a Gilmara Oliveira. Seja bem-vindo, Roberto Lara. Ei, minha linda. Coisa linda. Deixa eu lembro de ficar com o senhor. Não tô nem aí, não. Um abraço. Beijo. Eita, meu Deus do céu, né? Deixa eu abraçar aqui também a Giovana Duarte. Boa noite, boa noite, Giovana. Um abraço pra você. Luciana Santa Cruz. Ei, Luciana. Um abraço pra você, minha linda. Vou falar pra você, viu? Você excede mais, né? Eita. Liz, Liz, Diane, Liz Daiane, né? Santana. Um abraço. Boa noite. Abraço aqui a Mariana Silva. O Braga Josino. Ô, Braga, um abraço pra você, Braga. Abraçando também o Carlos Matheus. Alô, Carlão. Um abraço pra você, né? Jornal Primeira Mão, amigo Mariano. Um abraço pra você, Mariano. Um abraço aqui pro Rodrigo Caipó. Alô, Rodrigo. Um abraço pra você. Felicidade pra essa turma maravilhosa, né? Antes de mais nada, nós tínhamos anunciado a doutora Cristina, só que a doutora Cristina teve um compromisso, um acidente, que aconteceu às 2 horas e 40 minutos dessa tarde. Então, aí aconteceu uma questão pessoal e ela não pôde vir. Mas, no máximo, na semana que vem, ela já está de volta, né? Porque, quando aconteceu aquele problema com o marido dela, ela teve que fazer uma cirurgia, ela tem um negócio aqui que ela fez e ela tem esse problema aqui e aí ficou agravante, né? Então, o Tiãozinho Porto está na secretaria com essa briga do governador com o prefeito, libera ou não libera. Ele é secretário agora da AMA lá, esse negócio de feira, esse negócio, está chegando por aí. Mas os meus convidados mesmo, que eu sempre chamei, está ele comigo aqui, meu parceiro, Ulisses Ribeiro. Ulisses, boa noite. Seja bem-vindo aqui na estreia do programa Roberto Lara Show. Que Deus possa nos abençoar mais ainda, né, Ulisses? Amém, Roberto. Amém. Boa noite. Boa noite a todos os nossos telespectadores. E é uma satisfação tremenda de estar fazendo parte, queria te agradecer demais pelo convite, de estar fazendo parte logo da estreia do grande programa Roberto Lara Show. Então, não podia deixar de estar vindo, comparecendo. Para mim, foi uma honra com esse convite. Grandes convidados. ainda vai entrar um próximo convidado seu aqui também, que é um vereador que está sendo destaque aqui na cidade do Senador Canedo. Então, estou muito lisonjeado. E gostaria de te parabenizar por essa formidável ideia. Não posso deixar de parabenizar também o Leno Silva por estar trazendo grandes feras e grandes programas aqui para a grade da Alô TV Web. E tenho certeza, é só sucesso. Está certo. Eleição, ano passado, 2020, foi uma questão, mas o que você viu de lição para você nessa eleição passada no qual você se candidatou a vereador pela cidade do Senador Canedo? Então, Roberto Lara, eu já tinha ouvido falar e aí a gente tem, tem grandes políticos aí que eles sempre falam que todo cidadão, se pudesse, deveria se candidatar e é verdade. Porque assim, é uma escola, é um ensinamento muito grande. A política, o movimento político, você aprende muita coisa. Eu já tinha bastante experiência profissional, já vim de uma área onde eu lidava com muitas pessoas e eu não imaginava que eu poderia enfrentar uma experiência tão diferente ainda na minha vida nesse sentido como foi a política. Foi formidável. A gente aprende muita coisa, grandes companheiros, grandes pessoas que a gente passa a conhecer e faz um ciclo de amizade diferenciada. Então, foram várias lições que a gente tirou disso. Foi um projeto muito belo que a gente fez. a gente teve grandes pessoas ao nosso lado caminhando com a gente e a gente sabe que é só o começo de um movimento, de uma mudança. A gente não desiste da mudança. Não foi o fato de não ter o êxito na eleição que a gente vai desistir dessa mudança. E eu fico muito feliz de ver pessoas que foram eleitas assim como o nosso convidado que vai estar chegando aqui, o doutor Leonardo, que está fazendo um movimento de mudança. a gente não pode parar com isso. A gente não pode deixar esse assunto morrer. Senador Canedo é uma cidade formidável, uma cidade que tem tudo, tudo, a gente falou isso muito ano passado, tem tudo para ser a cidade com melhor qualidade de vida do nosso estado. Mas, para isso, a gente precisa de pessoas que realmente façam a diferença na cidade. Não adianta você ter uma Ferrari e não saber pilotar ela. Então, a gente tem uma Ferrari. Agora, a gente só precisa encaixar realmente o motorista ali, que é um grupo, um grupo dos gestores para poder fazer conduzir. Chuchu, o que você achou do Ulisse, Chuchu? O que você achou do Ulisse Ribeiro? Chuchu, cuidado, hein, Chuchu. Acaba com ajeitado, moço. É. Ele achou, não é, Chuchu? Olha o jeito. Ele não parece aquele... Todo mundo fala Brad Pitt, mas eu vou falar aquele... O Tony Ramos. Cuidado, Chuchu. Ele não parece o Tony Ramos? Brad Pitt? É, não. Ele não parece o Tony Ramos? É, cadê os cabelos? Não, mas os cabelos... Não pode mostrar o cabelo e o peito, não. É horário. Você quer ver, Chuchu? Não, mas... Não, vamos estragar a estrela. Não vamos estragar, não. Ei, Chuchu, vou falar. Ô, Luiz, mas para nós, você veio de uma família humilde, simples, na conquista, né? Trabalhou como guarda municipal, que muita gente, né? É, nossa história. Eu queria que você fizesse um resumo breve, para que as pessoas conhecessem quem é o Ulisses Ribeiro. As pessoas saberem quem é o Ulisses Ribeiro. Porque muitas vezes... Ah, eu já ouvi falar do Ulisses Ribeiro, principalmente é candidato, foi candidato a vereador pela cidade do Senador Canedo, mas aí muitas pessoas ainda não conhecem essa pessoa chamada do Ulisses Ribeiro. Eu queria que você fizesse um resumo, aí, para explicar quem é o Ulisses Ribeiro. Então, Alberto, a gente é como você falou, né? Eu sou de uma família, de dois irmãos, né? Meu pai e minha mãe são moradores aqui da cidade do Senador Canedo. A gente reside na cidade do Senador Canedo há 18 anos, agora já faz 19 anos que a gente veio para cá. Meu pai trabalhava com várias pessoas que vieram para a cidade nessa migração do combustível, então, meu pai era caminhoneiro. E a gente conheceu essa cidade formidável e não tem como você pôr os pés em Senador Canedo de não apaixonar, né? E aqui eu constitui família, a gente... Eu sou morador da cidade, tenho dois filhos aqui, dois filhos canedenses que nasceram na cidade. E aí, é isso, assim. A minha vida profissional, ela é uma história muito grande. Eu vou procurar resumir ela para entender um pouco. Então, assim, eu venho da área de segurança, né? Toda vida eu... A minha área de formação é a área de segurança, a área de formação profissional. Então, eu tive uma passagem pelas Forças Armadas, depois eu entrei na área de vigilância, e dentro da área de vigilância a gente conseguiu... Eu consegui obter bastante êxito, porque eu entrei em uma empresa, eu entrei como porteiro nessa empresa e eu tive a oportunidade, a empresa me deu a oportunidade de me qualificar e me deu espaço dentro dessa empresa. E ao sair dessa empresa para montar a nossa própria empresa, eu já era gerente regional de operações do Centro-Oeste. Então, assim, foram oito promoções, foi toda uma história muito bonita que eu tenho muito orgulho de falar para todo mundo, de um grande trabalho realizado. E aí, eu tive a oportunidade, eu formei em administração de empresas e o desejo de empreender bateu muito forte. E aí, a gente montou uma empresa chamada Forgos. Então, hoje, a gente tem a Forgos, é uma empresa na área de prestação de serviços, segurança eletrônica, na área de portaria, limpeza, copeira. Enfim, e a gente está aí no mercado, já estamos indo aí para sete anos de empresa e, graças a Deus, já é uma empresa consolidada. Enfrentamos todos os desafios que qualquer empresário está enfrentando no momento, qualquer comerciante está enfrentando, com a gente não é diferente, mas desafio, desafio é o que move, desafio é o que move a gente, é o que incentiva a gente, o que funciona, a gente a estar acordando todos os dias de manhã e estar caminhando para a vida. É, porque ninguém esperava essa questão quando se falava dessa pandemia, né? Ninguém esperava essa pandemia que começou em 2019, aí veio 2020, passou 2020 aí, veio as eleições, veio 2021, mas infelizmente agora parece que as coisas estão se agravando ainda mais. Mas aí o pior da questão é o seguinte, estão detonando psicologicamente os seres humanos. Esse que é o problema maior. Isso é verdade. Esse é o problema maior que eu, Roberto Lara, vejo. Porque a pandemia existe, certo? O vírus existe. Hoje mesmo, como na abertura aqui, perdemos aí mais uma pessoa querida, uma pessoa amada que é o pai do Rodrigo Rosa. Uma pessoa querida mesmo. Tive o privilégio em 2016 de estar com ele ali, certo? Na brincadeira ali, ele em cima da caminhonete. Uma pessoa assim, além de humilde, simples, uma pessoa que tinha tudo para viver, né? Porque da cor negra, parece que é uma coisa assim, interessante. Porque até eu brincava com ele, sou é pagodeiro, que eu sou é tocador de viola, meu filho. E ele fala, DG, sou tocador de viola, né? E o Rodrigo chamava de Vindízo, né? É Vindízo, né? É o Rodrigo sempre pegando o pé dele. E que Deus possa confortar vocês. Mas, além dele, muitas pessoas já se foram aqui do município, mas outras pessoas foram também. Então, o que a gente fala é para que você se cuide. Se cuide é usar o álcool gel, é se proteger, certo? Mas o melhor cuidado que nós temos que ter nesse momento é Deus. Independente da sua religião, do seu clero religioso. É Deus. Porque nesse momento, em que eu estou vendo várias pessoas psicologicamente afetadas, porque vai no almoço, as pessoas estão preocupadas, as pessoas não estão se alimentando bem. Hoje mesmo eu vi uma cena que eu fico assim até com o coração partido, porque eu sou muito sensível nessa questão. Uma mulher dormindo numa marquise, ali, numa loja aqui no Ensenador Canedo. E eu fiquei pensando, cadê a família? Cadê alguém para dar apoio? É esse momento que a gente começa a fazer uma reflexão das nossas vidas. Talvez você fale, a minha vida está difícil, o que eu estou devendo, eu estou isso, eu estou aquilo. Mas você tem que se dirigir primeiramente ao Pai. Porque talvez a sua cruz não esteja tão pesada como vários e vários irmãos espalhados por esse mundo afora estão acontecendo. Então, nesse momento, nós temos que se unir em fé na graça de Deus. Independente da sua religião, do seu clero religioso. Ô Luiz, eu quero aqui agradecer você, depois vou trazer você para nós dar aquele bate-papo, porque hoje é estreia. Hoje é estreia. Com certeza. Certo? E eu quero te agradecer muito. Primeiro, por acreditar em mim, por estar aí me incentivando, ser esse parceiro aí, que nós vamos tocar as obras para frente, certo? Dos sonhos para nós realizarmos. E eu quero só te agradecer, como eu disse aqui anteriormente, por lendo, gratidão é tudo que falta para um ser humano. É isso, Roberto. Assim, eu que tenho que te agradecer, pela oportunidade, por estar participando desse momento tão importante aqui na sua estreia, na estreia do seu programa, um grande programa, você pode ter certeza que sua audiência vai estar bombando aí, como está bombando hoje. Você está em uma grande casa, né? Que a gente falou. Eu só queria pedir licença para você, antes de a gente finalizar aqui. Não, tranquilo. para mandar, né? Como você falou a respeito da questão do Covid, assim, para mandar aí um alento, para mandar uma palavra, né? Que as pessoas pensem em Deus, realmente, porque é só Deus que vai poder dar um caminho para a gente nesse sentido, vai iluminar a mente dos nossos governantes, que para mim hoje está tudo distorcido, está tudo errado, é lockdown que não é lockdown, é comércio quebrando que não poderia estar fechado, enfim, é uma confusão danada. Está instaurada uma crise mundial, mas no Brasil parece que está mais grave ainda, porque as vozes políticas não estão se encontrando. Então, vamos pegar firme em Deus, vamos ter sensibilidade, vamos ter sensatez. Queria mandar um abraço para a família do Rodrigo Rosa, que é o presidente do meu partido. Grande pessoa ele, grande pessoa o seu Inácio, o pai, como você falou, um homem iluminado, um senhor iluminado, que criou uma grande família. E em nome do seu Inácio, em nome da família do Rodrigo Rosa, eu queria mandar um abraço para todas as famílias canedenses, goianas e brasileiras que perderam os seus entes queridos nessa terrível pandemia. Tá bom? Obrigado por tudo. Obrigado a você. sempre à disposição. Tamo junto. Nós somos parceiros para qualquer hora. Tamo firme junto. Que Deus proteja você. Deixa eu mandar um abraço para esse pessoal que está participando aqui. Deixa eu mandar um abraço aqui para o Rodrigo Caipó. Grande abraço ao meu amigo Ulisses Ribeiro, grande liderança, que sem dúvida nenhuma a próxima eleição será o nosso vereador dessa cidade. Um abraço, Caipó. O Leonardo Assunção, grande Ulisses Ribeiro, bom nome para 2024. Nova caneta. Vereador revelação, hein? Vereador revelação. Osmar Cruz, estou gostando muito bom, estou gostando muito do programa. Osmar, um abraço para você, viu? Felicidade aosmar Cruz, viu? Grande abraço para todos aí. Um abraço para você, para toda a família, que Deus abençoe você e toda a família, viu? Abraçando aqui o Leno Silva, né? O Alô TV valorizando a nossa gente, viu? Abraçando aqui a Larissa, né? Parabéns, Leno Silva e Roberto Lara. Aqui. Opa, saí do negócio aqui. O que que aconteceu? O Chuchu, saiu o negócio, eu apertei o botão errado aqui. Agora, como é que eu falo? Eu chamo o... Como é que é o nome dele, Chuchu? Me ajuda aí, Chuchu. Como é que é o nome dele? Hã? Hã? Chamar quem, rapaz? É ele aqui. Vem cá, vem cá. Como é que é o nome dele, Chuchu? É, o Crebim. É o Crebim, Chuchu. Ou você estava pensando que era quem? Hã? Mas não sei. Primeiro você fala apertar o botão, depois fala chamar ele. Não, mas não. Ô Chuchu, apertar o botão do celular, você não leva para o mal, não, rapaz. Você não leva para o mal, não. Ê, Chuchu, vou falar para você, viu? Você está demais, viu? Ê, meu Deus do céu, né? Aí eu pedi o nome das pessoas aqui. Depois eu mando mais abraço aqui. Mas deixa eu trazer ele aqui. Ele que é advogado, né? Pode sair aqui, Lise. Pode ficar tranquilo. Aqui é um programa ao vivo, assim. Eu queria trazer ele, que é advogado, também vereador pela nossa cidade, né? E... Foi uma das pessoas mais bem votadas aqui em Senador Canedo. e assumiu aí como vereador, né? Senta para cá, vereador. Isso. Para focalizar bem aí. O senhor sai bem na fita, né? O senhor sai bem na fita, né? Certo? E ele foi bem eleito aí, graças a Deus, né? Porque nós temos que renovar. Quando a gente fala de renovação, a gente tem que trazer pessoas mesmo. Mas pessoas que têm diferença, viu? Não é só renovar. Palavra renovação, você tem que saber o que é palavra renovação. Porque não adianta renovar e não ter pessoas, né? Que tenha visão, que tenha sensibilidade e o melhor de tudo, que possa atender de uma maneira igual à população. Tem essa diferença, viu? Doutor Leonardo Assunção, boa noite, seja bem-vindo, vereador, ao programa Roberto Lara nessa estreia. Boa noite, Roberto Lara. É um prazer estar aqui participando nessa estreia. Tem que ligar o microfone, doutor. Ah, mas, ô, Chuchu, você não falou pra ele ligar, não, Chuchu? Boa noite, Roberto Lara. É um grande prazer estar aqui hoje. Não, mas para aí. Chuchu, tá ligado? Ah, sim, agora tá 10. Tá ligado? Ele apertou o botão, Chuchu. Aí, ó, tá vendo? Aí, ó. O botão cumprida e resolve. É isso, agora fala, doutor. É um grande prazer estar aqui hoje participando desse importantíssimo programa que vai levar informações e entretenimento para o povo de Senador Canedo. Quero mandar um abraço aqui para o meu amigo Ulisses Ribeiro. Discutamos uma campanha aí junto. Dar um abraço para todo o povo de Senador Canedo, todos vocês que acompanham aí de casa, em especial para todos os moradores da região do Jardim das Oliveiras. Tá certo. O senhor foi uma pessoa, assim, que muitas pessoas se surpreenderam. Porque a pessoa que fala assim, eu sabia que o Leonardo ia ser eleito, tá mentindo. Tá mentindo. Foi uma surpresa o senhor ser eleito como vereador por Senador Canedo. Como que o senhor vê isso hoje, já que a poeira abaixou, já que o senhor tá com os pés no chão, porque até então, antes, o senhor também tava assim, como se diz, me dá um beliscão ainda pra mim ver se eu acordei, né? Certo? Como que o senhor se sente hoje como vereador de uma cidade que tá passando por várias dificuldades, mas acima de tudo, como se diz anteriormente, o senhor falou de renovação, o que que faz esse doutor Leonardo Assunção como renovação para a cidade de Senador Canedo? Então, muitas pessoas desacreditaram no nosso trabalho, muitas pessoas desacreditaram que iríamos chegar até o fim. No final das eleições de 2016, nós decidimos sair candidato vereador agora, em 2020. Começamos um trabalho de porta a porta, começamos a andar nos quatro cantos de Senador Canedo e levar o nosso nome. Após as eleições, eu cheguei a conversar com várias pessoas e muitas, até então, não acreditavam. Falaram, esse aí não chega, esse aí não ganha, esse aí não tem o... Porque eles viam no nosso trabalho de rua, rua em rua, porta em porta, e às vezes as pessoas pensam assim, ah, tem duas, três, três, quatro carros na caminhada que eles estão fazendo e não tem estrutura para ganhar. Muitos falaram isso para nós. e o principal objetivo nosso, o nosso maior foco, quanto mais as pessoas desacreditavam, mais força nós tínhamos de chegar até o final. Isso. Colocar Deus em primeiro lugar e chegar até o fim. Uhum. É, porque hoje uma campanha, ela é muito desgastante, ela é muito, em todos os termos, tanto financeiro, como físico, mental também. É um trabalho assim, mas na verdade, chega no final, é muito proveitoso, ainda mais quando chega com a vitória. E quem não chegou com a vitória é continuar um trabalho, porque 2024 está aí, senador Canedo hoje precisa muito, muito, muito de pessoas, renovação, de pessoas que realmente queiram trabalhar para o povo, que coloquem o povo em primeiro lugar. Tirem esses políticos que estão no poder e que pensam somente neles, pensam somente no grupo. Temos que fazer uma política voltada à população. E doutor, mas, eu sou assim, mas como foi a chegada do senhor lá vendo aquelas pessoas já conhecidas, como foi a chegada, como foi a recepção dos outros políticos para com o senhor? Foi normal. Não teve nenhum lá que ficou assim com o narizinho assim, não, esse camarada aí, não. Eu pago que você tem uns, né? Na verdade, alguns lá tem um grupo deles, eu não estou mais na minha, mas tem a parte deles lá que tem um grupo da Câmara, eu estou mais na minha, mas num caminho diferente do que os outros estão trilhando. É, porque eu vejo principalmente o compartilhamento de coisas, que nós vamos falar segunda-feira, hoje nós estamos só dando um retoque aqui ao início do programa Roberto Lara Show, mas o senhor é uma pessoa que veio realmente para falar da população, né? O senhor não tem essa questão de ficar passando a mão na cabeça de ninguém, doa quem doer, seja quem for, com a razão de cobrar e também não é o que fazer de falar, fizeram, né? Então as pessoas, a população em si estão acreditando muito nessa promessa política que é o senhor. Lógico, esse é o nosso trabalho, nós fomos eleitos para isso, para fiscalizar e colocar o povo em primeiro lugar, levar a informação para a população, porque até então o senador Canedo tinha uns representantes que não se preocupavam com o povo, na verdade preocupavam com o próprio umbigo, e nós não, estamos fazendo uma política diferente, é uma política voltada à população, é fiscalizar, se fez algo de errado nós vamos cobrar, nós vamos apresentar para o povo, se for o caso fazer representação no MP, se for o caso fazer representação na DECAP e se for o caso fazer inclusive denúncia na Câmara, porque esse é o papel do vereador, é fiscalizar, é cobrar e apresentar contas ao povo, porque nós, vereadores, somos apenas um representante do povo, titular do poder, são cada um dos moradores da nossa querida cidade. Tá certo, deixa eu abraçar aqui o Divino Aparecido, abraça o meu amigo Ulisses Ribeiro, né? Abraçando você aí, viu Ulisses, o Divino Aparecido, né? Raquel Santana, parabenizando, Raquel, boa noite para você, obrigado pelo carinho imenso, viu? Andréia Cristina, parabenizando, Andréia, boa noite, felicidade para você, para toda a família, Rodrigo Caipó, aí está um representante da população canedense, este sim, está brigando pelo povo canedense, que já está tendo perseguição política com seus aliados, um abração ao vereador Leonardo da Assunção, Rodrigo Caipó, mandando um abraço para o senhor. Ô Rodrigo Caipó, um abraço meu amigo, tudo de bom, tamo junto, viu? Aqui o Mariano, né? Falando que Leonardo da Assunção, grande irmão, vai continuar com as denúncias, né? Com certeza, né? Ô Mariano, um abraço, vamos sim, vamos continuar aí, firme e forte. Raquel Santana, Parabéns, um abraço para você Raquel, felicidade para você, para toda a família, viu? Valéria Oliveira Santos, muito orgulho, um abraço para você Valéria, Cícero Pedro Filho, né? Doutor Leonardo, um grande homem, e um exemplo de pessoa dedicada, parabéns, um abraço para você, viu? Ô Cícero, isso aí é meu ex-patrão, foi entregador de pizza para esse homem aí. Como é que é? Foi entregador de pizza para esse homem. Opa, mas que coisa boa, né? Ô Cícero, manda uma coisa para nós aí. manda uma pizza aqui para nós, manda uma pizza aí para nós, né? Vamos esperar. Eita coisa boa, né? Deixa eu abraçar aqui a Valéria Oliveira Santos, a renovação chegou, Valéria, um abraço para você, boa noite. Litz, Litz, Daiane, Santana, né? Esposa. É, é porque o nome tem hora que a pessoa vem ficando de idade, e aí eu estudei até no maior braço só, e eu não dou conta de falar quando coloca Y, porque eu não sou fã quando pensa no look down, que look down, rapaz? É fechamento, é isolamento, esse negócio de inglês comigo não é muito não, sabe que eu gosto lá do Bidias, É braiado, esses caras, né? Eu lembro do céu, né? Abraçando aqui o Esculacho do Forró, né? É isso aí, amigo Roberto Lara, cobra deles por nós, é grande Esculacho do Forró, né? Rapaz, ele gosta de dançar, né? Não é que é Esculacho que você faz? É Esculacho que o Forró vai estar logo comigo aqui, né? Abraçando aqui, ele é, doutor Leonardo, um grande homem, e um exemplo de pessoa dedicada, né? É, aí ó, o pessoal tá cobrando aqui, pedindo uma pizza lá, vai ser por conta do seu plano, ele vai trazer uma pizza lá, ó, manda uma pizza pro povo aqui, viu? É, né? Leonardo Nery, né? Doutor Leonardo Assunção, parabéns, vereador do povo, né? Tá aí mandando um abraço, né? É, Marlene Barbosa, trabalho excelente, aí doutor Leonardo, abraçando o senhor também, Alexandre Camargo, este é diferenciado mesmo, doutor Leonardo Assunção, tamo junto, né? Eita, coisa boa, né? Abraçando aqui também a doutora Daniela, que também é uma grande advogada também, né? E vai, e tá me devendo uma visita, agora eu quero ver, viu? Não tem política mais pra fazer com o marido, que eu não vou dizer quem seu marido é, viu? Certo? Eu quero ver se você não vai aparecer aqui não, viu? Deixa ele lá cuidando das crianças, minha filha. Minha filha, dê o sexta-feira, bota o marido de castigo, vai cuidar de você, minha filha, deixa, porque senão a gente vai com os amigos tomar, é, como é que é, o chuchu, é, porque pobre toma Bavária, né? É, o que que você toma? Os ricos tomam é Bates, como é que é, o Clebinho, como é que chama? Ah, Ginho. Como é que é? Toma Ginho, o ex de 300 anos envelhecido. Envelhecido, né? E o que que pobre toma, chuchu? Ah, uma cachaça de macumba mesmo, já serve. Ah, e óbvio. É isso, deixa eu abraçar aqui a Valéria Oliveira Santos, um abraço pra você também, um abraço Valéria, viu? Obrigado pelo carinho imenso, viu? É, Silvana Garcia Pereira, parabéns pra este grande guerreiro, este vereador sim, é do povo, mandando um abraço pro senhor, viu? É, aqui ó, o pessoal do lado da pista, Leandro Silva, um homem de visão, um belo programa, né? Um abraço pra você, ô Cílcio, manda a pista aí, vai ser por conta do doutor Leonardo, viu? E do Ulisses também, viu? É, Luciana Santa Cruz, Ei, a Luciana tá rindo lá, rapaz. Ô Luciana, eu falo que tem pessoas magníficas, né? Eu quero abraçar esse pessoal maravilhoso aqui, se eu for falar, tem muitas pessoas aqui, e você é uma delas, viu, minha querida? Eu sei da sua luta, aí no Residencial Prado, sei das suas dificuldades, eu conheço cada canto aqui, a pessoa fala, Roberto, não, você não conhece lá o Bar Central da Dona Ana, você não conhece lá, eu conheço, rapaz, falou adiante que tem um trenzinho, e a Luciana é uma pessoa lutadeira, Luciana, que Deus proteja, e obrigado, obrigado mesmo, como eu disse pro Lênia aqui, a palavra gratidão é que faz a diferença, viu? O Alô TV tem muitos programas, e na sexta-feira, o pessoal tá indagando, viu, eu quero que o senhor fique lá ouvindo, porque sexta-feira, já começa com polêmica, vou trazer aqui o doutor Asuelis, nós vamos falar dessa questão aí do hospital, quantos leitos nós estamos tendo, quantas vagas nós estamos tendo, como que tá sendo atendimento no hospital, que foi inaugurado pelo governador Ronaldo Caiado, e o prefeito e outras autoridades, então sexta-feira no programa Roberto Lara, você vai ter essa informação, Roberto, então é assim que vai funcionar, é assim que vai funcionar, na sexta que vem, né Roberto? Não, nessa sexta agora, seu cavalo, sexta agora, sexta agora, às 20 horas, tá programado, aqui não tem isolamento, não fala o que dá, aqui não tem isolamento não, está imune, até porque só imúmia, até porque nós somos, como é que é o que você falou, é cachaça de macumba? Sim, é, na Catedral dos Penchados, né? Depois nós falamos assim, ô meu Deus do céu, viu Chuchu, você me ajuda também, né? Então sexta-feira, o doutor Suérez vai estar comigo aqui, nós vamos falar dessa questão do hospital, como que tá o hospital aqui na cidade, Senador Canedo, como é que tá o atendimento? Eu quero a sua participação, eu quero a sua participação nas nossas redes sociais aí, do Alô TV, aqui no programa Roberto Lara Show, né? Lembrando que todos os dias nós temos aí o jornal Canedo, né? Com o grande Lênon Silva, e com a grande Patrícia Soares, que tá aí arrebentando, trazendo entrevistados e muito mais, né? Deixa eu mandar um abraço aqui também, pra Andréa Cristina, né? Paulo Sérgio, pai, sogro do Léo, que está mandando um abraço, né? Paulo Sérgio, é isso mesmo? É o Paulinho Pichula, Valério Oliveira aqui, quem nasceu pra brilhar incomoda, quem vive na escuridão, isso mesmo, doutor, lutando por todos nós, mandando um abraço pro senhor aí, viu? Muito obrigado, um abraço, tudo bom. Raquel Santana, eu acho muito, eu acho muito do Leonardo, né? E mandando pra você também um abraço, né? Um abraço, Raquel. A Daniela aqui, né? Tá rindo aqui, vou fazer isso, se você não fazer, depois você fala comigo, viu? Eu sou do lado das mulheres, viu? Eita, coisa boa, né? O Cássio Souza, né? Tô dando um cacá aqui, né? O Esculacho do Forró aqui, é isso aí, vereador, faz a diferença e honra os votos de confiança, que o povo, acreditando em você, bom trabalho e muito boa sorte, né? Esculacho também, que mora aqui em Senador Caneiro. Qual que o senhor vê hoje, na Câmara Municipal, a dificuldade pra legislar dentro do município, como Senador Caneiro? Dificuldade? É, dificuldade. O que o senhor vê como dificuldade, como empecilho, assim que pode estrovar, o Legislativo de lutar pela cidade? Eu acredito que não tem nenhuma dificuldade, não, até porque o Legislativo é poder diferente do Executivo. São poderes independentes. Não há uma dependência física do Legislativo com o Executivo. O Executivo faz o papel dele e nós, o Legislativo, fazemos o nosso. Não acredito que existe essa dificuldade, não. Certo. Mas você vai ver, mas segunda-feira você falou que vai trazer bomba. Vamos sim, vamos trazer bomba. Bomba, né? E é bomba mesmo, né? Segunda-feira, o doutor Leonardo vai estar aqui comigo, e nós vamos trazer bomba. Bomba mesmo, viu? Aqui nós não paramos, não. O negócio aqui é para pegar mesmo. É para cobrar. É para fazer essa diferença, viu? Clebinho até sentou no braço ali, ô Chuchu. O que está acontecendo com o Clebinho hoje? Ele está bem? Hã? O Clebinho está meio apaixonado. Está apaixonado por quem, Chuchu? Rapaz, eu não sei se é câmera 1, 2 e 3, mas o outro está apaixonado. Ei, Chuchu. Deixa eu abraçar aqui a Silvana Garcia, né? Cheguei agora em casa, sou feirante, e não tenho um pingo de água em casa. Todos os dias, no mesmo horário, está faltando água. Alô, prefeito! Fernando Cardoso, ajuda nós aí! Minha filha, teve uma vez que estava faltando água. Sabe qual é a ideia que eu dei para o pessoal? Porque eu já passei por isso quando eu morava no bairro Alvorada. Vocês já viram a mão lá? Não falta água ali, viu, doutor Leonardo? Falta água naquele piscinão de ramos lá, na entrada? Não falta! Não falta água ali. Sabe por que falta água? Má gestão. A palavra é essa, é má gestão. Por quê? Num local como o senador Caneto, e não é porque está falta de chuva não, chovendo até demais, mas falta de planejamento. Ah, agora é tudo culpando o outro prefeito. Esquece o outro prefeito. Porque teve aquelas pessoas que fugiu o nome, o que que faz antes do novo legislador assumir que é o... Ajuda aí, Ulisses. A equipe de transição. Transição, isso. E essa equipe de transição não ficou sabendo disso? Não ficou sabendo que estava com uns problemas na água, nos hospitais? Hã? Não ficou, não? O ministro do ano, eles informaram que tinha... Problema na bomba. Essa doutora. É. Mas não... Comprou, eu não sei o nome que se dá, aqueles canos sem ser de plástico, ele é tipo de aço, de ferro, algo assim, para trocar. Fez a troca. Agora, essa semana está faltando água na matinha e diz que estourou a outra doutora da mesma. É porque é um serviço mal feito. Serviço mal feito. E eu fico aqui, viu, Subano? Eu sei a dor que você está passando, porque não é fácil. Você chegar em casa, faltar luz, tudo bem. Agora, faltar água, gente, eu já passei por isso, né, Carlos Matheus? Meu filho está ali, sabe a dificuldade. Imaginem quando tem criança ainda, aí piora as coisas. Quando tem uma pessoa idosa, piora mais ainda. E o pior de tudo é que não tem ninguém, ninguém para responder. Eu só fico vendo uns tagarela, mas nada de resolver o problema. E quem sofre com isso é a população. Eu só fico triste é por isso. Por isso que eu fico triste. É a população que paga os impostos, é a população que faz essa diferença. Porque quando começou a legislação do prefeito, se ele fosse inteligente, ele falava, está aí no isolamento mesmo, o vírus, vai ficar três meses sem pagar água, porque não ia custar nada para a prefeitura. Mas infelizmente não tem nem ação social, imagina o que vem por aí. Silvana, estamos com você. O programa Roberto Lara é isso. Cobra também, viu, doutor? O senhor cobra isso lá para nós? Lógico, vamos cobrar sim. A Silvana aqui, ela não está brincando, ela não entrou aqui para fazer. Ela não está brigando. Qual está o setor dela? É, o setor aqui... São Francisco. Na Vila Matinha está da mesma forma. Então, briga por ela, porque é o seguinte, porque não existe uma pessoa para defender a população, a não ser vocês, vereadores, mas daquele que dá a cara a tapa, porque a maioria está escondendo. A maioria está no escuro. Ainda mais agora que falou o look down, rapaz, todo mundo está fazendo com as caminhonetes. Está com medo de aparecer. Você comprou caminhonete também? É, recentemente eu troquei o meu Honda, eu tinha um Honda já há quatro anos, eu troquei em uma caminhonete também. Já comprou uma caminhonete? Já, mas... É vida escura? É vida escura? É vida escura? É não. Não é não? É vidro abaixado. Meu Deus do céu, cuidado, doutor. Ai, meu Deus do céu, né? Deixa eu abraçar aqui a Luma, o Reine, parabéns, vereador doutor Leonardo Assunção, pelo excelente trabalho pelo povo, né? Obrigado, Luma, um abraço. Jéssica Moraes Oliveira, de certo, né? Quero ver de novo o Esculache do Forró aí no programa, mas é claro, meu bem, vamos trazer o Esculache aqui e outros cantores aí, que tem pessoal de Trindade, Goiânia, Aparecida, rapaz, tem muita gente aí que quer vir pra cá, coisa maravilhosa, né? Abraçando aqui a Carla Rosa, né? Deus abençoe todos vocês, sucesso com o programa, Roberto Lara, Leno Silva, vereador Leonardo, abraços aí a todos aí, né? Um abraço, viu? Ô Carla, que Deus proteja você, viu? Porque é tão bom quando uma pessoa manda uma frase iluminada, como sempre, você manda pra mim, de incentivo, tipo, não desista, não desista, isso é maravilhoso, viu? Muito obrigado, viu, minha linda? Que Deus proteja você sempre, sempre vindo, viu, Carla? Ó, logo, logo quero falar com você aqui, viu? Eita coisa, né? E a Silvana tá falando, vereador, ajuda nós aqui, né, de São Francisco, né? Veio um vereador aqui, fez pelo menos uma visita, o que ela fez aqui? É, no mato, lixo, ah lá, tá, tá, não, tá tudo jogado fora, ô Silvana, que diacho é esse, minha filha? Hã? Tá tudo jogado fora aí? Meu Deus, tem mato, lixo, é drogado, hã? Meu Deus do céu, não, vamos dar um jeito estranho, depois disso aí, vamos pro intervalo, que daqui a pouquinho eu volto com o doutor Leonardo, trazendo muito mais pra vocês aqui, no programa Roberto Lara Show, aqui, no Malô TV. Ô, Chuchu, como é que eu falo e chamo o intervalo, meu filho? Vamos faturar. Vamos faturar, vamos faturar, senão nós fica sem ganhar. Vamos lá. Eu não tenho, não tenho, é? Sinto muito, eu falo pra diar, tô passando, momentos difíceis, eu conto com a ajuda aí de vocês, com milagre de Deus, e o meu caso não evolui. Ou você escuta que a Covid-19 mata, ou quem vai escutar, é a sua família. Evite aglomerações, use máscara e álcool em gel. Governo de Goiás. o seu classificado de veículos e peças. Acesse nosso site ou baixe o app disponível na Play Store e Apple Store. Estamos de volta novamente aqui no Alô TV, no programa Roberto Lara Show, nesta quarta-feira maravilhosa, aos 17, né? Março 2021, rapaz, mas tá passando rápido, passando rápido mesmo, né? Rapaz, daqui a um pouco chega Natal novamente, meu Deus do céu, que Deus venha proteger nós, e abrimos essa questão. Roberto, mas você tá falando, essa questão realmente, de administração, é complicada, gente. Se não tiver um vereador que luta pela população, a população não tem como ficar só reclamando, não. Porque eu fico indignado quando a pessoa fala assim, mostra aquela propaganda do TRE, que o eleitor que tem que cobrar do vereador, tá. Ah, como que o eleitor vai cobrar do vereador se ele sai cinco horas de casa pegando o ônibus, levando sua marmita com o zoiudo e o pé de galinha, aí chega lá, ele vai ficar duas horas transitando dentro do ônibus, certo? Volta, aí a sessão supõe que começa sete horas da noite, ele chega lá pro vereador, o vereador, a iluminação lá, o vereador, eu parei com um cara de debochando, ele não vai achar bom, vai brigar com o vereador e vai ser preso. Quer dizer, é isso que acontece. E aí fora o... Você sabe que também tem um problema. Qual o problema, Xuxu? A nossa hora de cobrar é na campanha. A hora que eles precisam de nós. Aí o que é que nós cobram? Em vez de cobrar saúde, educação, segurança, essas coisas, vai cobrar um cinquentinha. Você vendeu o seu por cinquenta, Xuxu? Não. E como é que você está falando? Como é que você sabe o valor, Xuxu? Rapaz... Xuxu, você não me engano, você vendeu o seu por cinquenta ou não vendeu? Não, senhor, por oito cento. Você vendeu... Cinquenta ou não. O Xuxu vendeu o dedo de cinquenta ou não. Por isso que ele não pode cobrar, né, Xuxu? Ô, Xuxu. Afim de cachaça. Eu estou vendo, você tomou rápido, né, Xuxu? Ô, Romulo Ferreira. Alô, Romulo, parabéns pelo programa. Este é do povo. Segue o líder. Um abraço para você, meu... Mas, Roberto, mas como é que você vai dar o cagão lá na hora lá? Né? Não tem como. Né? Nessas horas, né, Xuxu? Marido e mulher dormem separados. Não dorme, Xuxu? Ah, é catinga. É, senão dá catinga. Nossa, senhor. Ô, Xuxu, deixa eu abraçar aqui o Lamberto de Sousa. Pastor, cadê a comunicação social da prefeitura? Eu também estou fazendo essa pergunta. Vamos saber segunda-feira aqui, viu, o Pastor Lamberto? Não é só a comunicação, não. Não tem comunicação, tem nada. Está todo mundo sumido. Já viu, é, 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 me corrija aí, ô, Ulisses, o vereador. Ô, Xuxu, ô, Crébim, me corrija aí. Como é que aquele filme é? O Piloto Sumiu? Como é que é? Suma que o Piloto Sumiu? Como é que é? Esse era um filme, gente. É, corra que o Piloto Sumiu. Não era, Ulisses? É, corre que o Piloto Sumiu. Nós estamos assim. Corre que o prefeito não sumiu. Não tem ninguém. Na segunda-feira, tem que começar a cobrar esse pessoal aí, né? Silva Miranda, quero saber dos concursados que precisam de vagas e que é de direito. Promessa de campanha do prefeito. Sabemos que tem contratados, comissionados em lugar. Ê, Silva, eu vou ser sincero com você. Eu sou um cara assim que eu falo na lata. Eu lembro de uma vez, um político, ele disse uma coisa certa. Não quer dizer que você passou no concurso público e você já está contratado. Não. Aí que vem as maracutaias. Aí que vem as maracutaias. Porque quem vai me garantir que aquela pessoa de número 400, ela não foi chamada e a número 1 que está esperando até hoje. Sabe por quê? Tem quem me indique. Ah, não acontece isso. Se na justiça acontece muitas coisas que nós estamos vendo aí, não é eu que estou falando, nós estamos vendo aí noticiários aí da nossa justiça, imagine que certas coisas que acontecem nessa questão de concursados. Você está certinho. e nós vamos cobrar essa questão aqui dos concursados. Porque se tem, nós temos que cobrar. Abraçando aqui também a Luciana, novamente aqui, a Nilva Severiano. É verdade, é muito sofrimento, viu? E aí colocou até a cara e chora. É sofrimento mesmo, né? Aqui em Anápolis, a Luma Lohane, aqui de Anápolis, Goiânia, acompanhando o programa. Estamos juntos com o doutor Leonardo Assunção. Mande um abraço. Mande um abraço lá para a Nápolis. A Luma está lá, né? O Ed, Ed Souza. Este me representa. Manda um abraço para o senhor, né? Um abraço, Ed. Tudo de bom. Boa noite. Para nós fecharmos, doutor Leonardo, segunda-feira o senhor vai estar aqui e vai trazer as bombas. E essas bombas é realmente cobrança. E aí o senhor vai levar essas cobranças aqui da questão dos concursados, questão da falta de água, questão da falta de limpeza, a questão do piloto que sumiu que é o prefeito. Ninguém acha o prefeito. Né? Vamos sim. Corra que o prefeito sumiu. Então, segunda-feira, o senhor vai dar um jeito de achar esse povo. E nós vamos cobrar. Vamos em cima. Porque eu não quero o senhor aqui como fantoche, não. Eu quero que o povo fale aqui que o senhor resolva. É isso aí. Pode ser? Conte com a gente. Conte comigo, doutor Leonardo Assunção. Então, segunda-feira o senhor vai estar comigo aqui para nós, toda segunda, nós estarmos falando aqui para resolver esse problema. Porque sem essas questões não tem como não. Certo? Não tem. A gente aqui não veio para passar quiabo no cabelo de gente, não. Viu? É, é quiabo no cabelo de gente, não. É a verdade. Doa quem doeu. É. Aqui a gente não veio passar quiabo, não. viu? Aqui a gente veio passar, foi logo a maquininha zero para dar um jeito de trabalhar. É isso que faz a verdade. Doutor Leonardo, que Deus proteja o senhor, a família, e mais uma vez, obrigado por esse carinho imenso e por essa parceria fechada conosco aí para a gente estar fazendo aí o dever de levar a população o direito para que ele seja cumprido. E eu que agradeço, Roberto Lara, pela oportunidade de estar fazendo parte desse grupo, desse programa. Conte com a gente, a população de Senador Canedo, conte com a gente. Peço a cada um de vocês que participe mais. O povo de Senador Canedo tem que participar mais com nós, vereadores, com a Câmara Municipal, os servidores públicos também, porque são os servidores que estão mais próximos da gestão, são os servidores que estão mais dentro da administração e que às vezes ocorre algo de errado, os servidores serão os primeiros a saber. Nós precisamos que esses servidores entrem em contato com a gente, mantenham contato conosco para que juntos possamos fazer um belo trabalho dentro da nossa cidade. Desde já, meu, muito obrigado. Boa noite e boa sorte a cada um de vocês. Obrigado, doutor Leonardo. Eita, deixa eu mandar só o último abraço aqui do Moisés Henrique, mandando um abraço para o senhor, viu? Ele está lá junto com a Luma Lohane, lá em Anápolis. Ô, Moisés, um abraço, meu amigo. Mandando um abraço para o senhor, tá certo? Lembrando então que sexta-feira nós vamos estar aqui com o doutor A Suérez. Vamos estar falando do hospital, a inauguração que foi feita pelo governador, autoridades, certo? Nesse dia o prefeito não sumiu, né? Mas aí nós vamos estar achando ele, né? E vamos saber de questão de quantas vagas está tendo nessa questão da pandemia, vamos saber como é que está sendo o tratamento, como que está sendo tudo. Então, sexta-feira, doutor A Suérez vai estar comigo aqui, certo? Porque o programa Roberto Lara, o Alô TV, é isso, é uma programação diferenciada. Segunda, quarta e sexta, o programa Roberto Lara a partir das 20 horas. Também tem o programa da pastora Rosane Seixas, né? Palavra aí, né? Que leva a palavra de Deus. Tem o programa aí do Pedro Jor, do Papa, papas, como é que é? 100% papas, né? É isso, né? E tem o programa do Osmar Ligôas, né? Que também, que é aquele... Osmar, que é aquele pau doido jogando nos poucos. E é doido. Aí é Osmar, não é Osmar, não tem jeito, né? E o programa Roberto Lara achou fazendo essa diferença aí junto com essa equipe maravilhosa. E agradecendo primeiramente a Deus, a direção geral que é do Leno, aí juntamente com a sua esposa Jumara, agradecendo o Clebinho, né? Como é que eu agradeço o Clebinho e o Chuchu? Ah, agradecer quem, homem? Agradecer o Clebinho, como é que eu agradeço ele? Obrigado, meu mozão, coisa fofa. Chuchu, beijo pro céu, meu filho. Obrigado, esse aí também, no cangote. É? Então, beleza. Que você venha sempre, sempre apresentando e colocando. Clica aí, compartilhe no Alô TV, porque aqui faz a diferença. Eu vou focando por aqui, desejando a você muita paz, felicidade, que Deus proteja você e toda a família, porque nesse momento eu já estou indo. Tchau! Tchau! Tá na hora, o show vai começar. É com o Roberto Lara que a alegria tá no ar. E o sorriso do nenê, alegria hertal. É com o Roberto Lara, sempre, sempre, ao nostral. É o Roberto Lara, chegou, é o Roberto Lara, é o Roberto Lara, chegou, é com o Roberto Lara, sempre, sempre, em alto astral. É o Roberto Lara, chegou, é o Roberto Lara, ó o meu, é o Roberto Lara, chegou, O Roberto Lara sempre sempre é o pastrão O Roberto Lara sempre é o pastrão